Bom gente, eu vou fazer um desafio aqui com as meninas pra quem comece brigadeiro mais ligeiro e vou marcar aqui no tempo real pra vocês verem. E o presente tá aqui ó Segredo só quem sabe sou eu Tão preparado? Sim Vai ser o sequência aqui que vai comer primeiro a Julinha. Tá aqui ó, quando eu dizer já Dois e meio aí, já! Bora minha filha Eita, pregou todinho nos dedos Bora, vai! Vinte segundos já! Vinte segundos! Guliu, enguliu! Abre a boca, leva a tua língua Isso! Parou! Vinte e nove vírgula trinta e nove Isso, eu vou zerar aqui agora Agora é você Vai! Uma, ela aqui Uma, dois e meio e já! Todinho na boca Vai, vai, vai! Eita! Vai perder Eita! Tem que engolir com todinho Mastiga, mastiga Eita, entalou na garganta Comeu? Abre a boca A língua Vai, mastiga, ainda tá Pronto? Pronto! Pronto! Vinte e sete segundos Vírgula quinze Pronto, agora é Raniele Vou tá zerando aqui Bota aqui Peraí, minha filha Tira a mão Uma, dois e meio e já! Eita, quase comia com o papel Essa aí, vai sair, vamos! Eita, essa aí tá com tanta forma que... Ai, eita! Não, come! Ainda tem na boca A língua, levanta a língua Levanta a língua Levanta a língua direita Isso! Aí, dezenove segundos Vírgula nove Quem ganhou foi você Tá com o seu presente Vamos ver, tá? Vamos ver! É, dois pastéis Eu comi no hoje Pode pagar dois pastéis Oxi, tá rir? Foi rir? Agora, coma aí Pastelzinho de carne Bem em um grau Gostou? Muito não, muito não Pronto, esse aí foi o desafio, gente Pergunta se gostaram Gostaram, gente? Desafio? Me manda nos comentários Tchau!